A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo foi convidada a participar da Copercitrus Expo, realizada em Bebedouro, de 25 a 29 de julho. A feira teve como tema uma nova experiência e o objetivo de proporcionar ao visitante a oportunidade de se conectar com os mais modernos produtos e serviços de tecnologia em um único espaço organizado. Foi destinado um estande para apresentação do CAR, Cadastro Ambiental Rural e técnicos da CATE, que estiveram à disposição para atendimento dos produtores. Foi uma demanda do setor que a Secretaria assumisse o desenvolvimento dos trabalhos de recuperação ambiental no Estado de São Paulo e atendendo a esse chamado, a Secretaria trouxe para ela essa responsabilidade e a CATE, mais especificamente, foi incumbida de realizar os trabalhos. Nós estamos aqui transmitindo aos produtores tudo o que a Secretaria vem desenvolvendo no Estado, vem trabalhando e vem entregando aos produtores, quer sejam cooperados ou não. A feira reuniu mais de 160 empresas líderes globais do agro, 20 mil visitantes e mais de 50 estandes. Aqui nós cumprimos o papel de levar conhecimento para o agricultor, seja ele pequeno, médio ou grande. Não existe tecnologia boa ou ruim. O que existe é uma tecnologia bem posicionada para cada realidade, para cada perfil de agricultor. A Secretaria também auxiliou na criação da maquete de micro-bacias, que simula o ecossistema da cadeia produtiva do agro. A gente fez uma parceria com a Copercitrus, na construção da maquete viva aqui, onde eles demonstram os trabalhos que eles desenvolvem junto aos cooperados. E o resultado está aí, uma maquete com novidades, que demonstra bem todo o potencial que a cooperativa tem. Copercitrus é uma cooperativa de produtores rurais, considerada uma das maiores do Brasil na comercialização de insumos, máquinas e implementos agrícolas. Sua atuação é fundamental para o desenvolvimento dos agricultores. Todo tipo de maquinário tem aqui mesmo, para a Copercitrus tem aqui disposição. Até outros que não é produtor, às vezes ainda precisa da Copercitrus, para comprar alguma coisa lá. Isso é mais um serviço que a Copercitrus e a Credicitrus presta a seus cooperados. Porque eles, além de fornecer os insumos, eles fornecem o fomento, a assistência técnica, o crédito, o adubo, o defensivo, tudo o que precisa numa agricultura, eles fornecem, mas também orientam. Isso é de fundamental importância para qualquer produtor. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto